E aí galera, o que que tá falando aqui? É o Pedro, eu não disse que eu ia gravar, tá aqui o meu joguinho O que que a gente tem que fazer? A gente tem que ir apertando aqui pra ele cavar Aumentar aqui a velocidade desse carinha, não, eu não quero Então, né, vamos apertar aqui pra dar um boost nele, que é uma velocidade nele, vamos Faz meu amigo, vai meu amigo, faz aí a velocidade meu amigo Descobri aqui, um mil ali, o que é isso daqui? Não sei o que que é, esperar né, vou colocar, o que que é isso? I progress, can, worker, um, beleza Bom, aqui tá mil e sete, cinquenta É porque, esse aqui é o que? É um pato ou é dinheiro? Não tô entendendo Esperar aqui carregar um mil então, pra botar mais um próximo Hum, um vaso Flower letter, três, dois Dez Aliás, carinha demora, hein Vamos lá, vamos lá, trabalha, trabalha, aqui é trabalho esforçado Vai mais rápido, isso, vai meu amigo, vai mais rápido, vai Tá muito ruim, muito ruim Ganhei aí, ó, dinheiro pra caramba, vamos pro próximo Ó meu amigo, corre pra cá, corre meu, corre pra cá meu amiguinho Quero aqui tudo, eu vou desse cara aí, tá muito ruim Tô ganhando quarenta só por tempo, hein Então como, evoluindo já A gente tem que chegar lá embaixo pra construir Olha a carne, pega a carne Jet Red, watch video Watch video, tô gest Aí eu quero Vou pegar Ai, caraca, que susto Abaixa, 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 abaixa Caraca, que susto Não, 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 véi Eita, 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 eita Tirar esse fone aqui, meu Deus Vocês tomaram um susto aí, que correu Tô no fone, né Já sabem, como é que é o fone Dois mil O que? Vamos botar um speed Um speed Esse aqui não vou botar, não Vamos, vamos, corre mais rápido Vai demorar demais Hum, vai quebrando, vai quebrando Falta quatro Falta um mil só Aí eu vou ganhar mais dinheiro Quebra Vai, quebra aquele dinheiro Olha, não tem que completar aqui Vai, vamos quebrar Vamos quebrar Ah, vamos quebrar Vamos quebrar, vamos quebrar Vamos quebrar Vamos quebrar Quebra aqui, quebra aqui É o free Ganhamos Ah, cinco mil Vamos pro próximo worker Vem, meu amiguinho Vem, meu amiguinho Precisamos de você também Tá quebrando Eita, sessenta logo É, vai, meu cara Vai, meu cara Acabou muito tempo A gente encontrar o dinheiro bom Vamos pegar o dinheiro novo Aqui, um dinheirinho Vamos aumentar a velocidade Desses caras aí Tá tudo ruim Será que eu meto dinheiro? Vamos no segundo Ô, ô, ô O que você tá fazendo aí? Pode voltar pra cá Não dá pra dormir, não Volta pra cá Volta, meu amigo Vai dormir, não É ele trabalhar duro É assim que se trabalha Vamos quebrar Vamos quebrar Profit Eu esqueci Acho que O que é profit? Será que é profit? Vamos aumentar Vamos ver o que acontece Ah, sim Aumenta o dinheiro Tem um que vai dormir Carne Nossa, quatro mil Quatro mil Esse é zumbi Mano Que Que isso Tô no meio Bem longe, né Demorou muito O zumbi chegou Eita, eita, eita Eles fizeram uma casa na ilha, velho Qual é a explicação? Quatro mil foi adicionado na minha conta 20 horas de dinheiro Vamos lá Vamos lá Vamos pro próximo A gente tem que ter Muito mais Level up Não, não, não Vamos lá, vamos lá O que a gente tem que fazer? Vamos construir isso aqui Aqui, pronto Pronto Aqui, vamos lá Vamos quebrar aqui Vamos quebrar tudo aqui, ó Pronto Vamos quebrar tudo aqui Chegando em oito mil Vamos lá, né Vamos começar como aqui? Vamos começar bravo Começar bravo aqui já Pra construir Que demora Que demora Que demora Parece que eu tô jogando de bolso Parece que eu nem tô gravando vídeo Sério Vocês tem que saber disso Mano, esses caras só sabem dormir, velho Seis mil? Que isso? Meu Deus Chegou até a travar Legal Nove bilhões O cara tem Dominar o mundo Ele joga aqui pra dominar o mundo Construa sua base Não, não Já tem um dinheirinho aqui, meu amigo Oito mil é um pro próximo Aqui na nossa Ô, vai voltar aqui Ele tá construindo de baixo Eu cheguei aqui O que é pra construir? Não é esse aqui? Será que é uma casa que a gente vai construir? Eu não sei Vamos lá Vamos quebrar aqui, ó A gente tá ganhando muito dinheiro Nem sei quanto dinheiro aqui Perdi os cálculos Por causa desse negócio aqui Toma fone de ouvir O que? Ah, mentira Pode voltar pra casa Você não vai dormir não Aqui vocês tem que trabalhar Até Só quando a primeira casa Desse Se tiver aí Vamos aumentar o profit Vamos aumentar aqui A nossa Base aqui de dinheiro Pra ficar mais comum Vai ficar Top Dá mais velocidade também Meu Deus Vamos lá Que assim Aquele carinha ali Não sai de lá nunca, né? Vou voltar Level up Não quero aumentar meu level Free Aqui pra pegar Vamos Bom dinheiro Já tá com bom dinheiro Quarenta e oito Aqui já é quarenta e oito Carne Meu Deus Oito mil Oito mil na minha conta Eu entendi O que que é isso Eita 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 Meu Deus Quanta batata Que tem Oito mil Meu Deus do céu Vou precisar fazer uma Uma Aqui, ó Melhorar Vamos melhorar Vamos melhorando aí Meus amigos Que eu amei Até que eu saio da nossa idade, né? Então Vamos lá, né? Vamos lá aqui Vamos aqui De boas De boas Já são nove minutos E a gente já tá aqui Com dez mil de dinheiro Com nove minutos de vídeo É aquele cara Ó, ajuda aqui Que tem que construir aqui Nossa casa Como é que a gente durma? É dormir na areia? Ai, dormir na areia não Ai, dormir na areia não Mano, aqueles caras Que vão dormir Vou deixar Dois dormir? Deixa ele dormir Deixa ele dormir Descansar um pouco Tá bravo Acorda todo mundo Com o cheladinho aí nos olhos Então vamos lá Vai quebrando aí tudo Vai quebrando Vai quebrando Vai quebrando Vai quebrando Mano Que dinheiro demorado Rapaz Quatorze mil Vamos pro próximo Meu que tá correndo É pra dormir Precisa dar um pulo daqui Nossa Vocês viram aquela foto Os caras Não é fácil Pra voltar pra acordar Aqui também Voltar meu amigo Vamos pro próximo Aqui carinha Esse cara aí Compramos você agora Vamos um zoom de você Você construir Nossa casa aí Eu acho Porque eu não sei Se ele vai construir Nossa casa Agora eu vou cavar Aqui nessa parte Aqui de baixo Corre também aí meu amigo Eu acho que eu vou Sei lá 63 Dá pra gravar Muito ainda Quando descarregar Chegar em 40 Eita Eita Quanto de dinheiro Sacara eu vou pegar Tá quanto? 5 Gente 5 de dinheiro Não Eu quero dinheiro Ainda não quero gemas Ainda não quero gemas Aqui Vamos lá Vamos 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 Quebrando Caraca Ele tá fazendo ali A porta Da nossa casa Que legal Cara Calma aí Deixa eu fazer os cálculos Você tá fazendo A porta Ah A porta Vai ser em bar Mas o telhado vai ser ali Nossa Telhado feio Parece um acampamento Pra um pontafogo Estão Estão indo fazer o que? Estão indo cavar ali dentro? Ali embaixo Ah é A casa deles Vou aumentar Vou aumentar aqui o speed Eu vou tá aqui Vou também Vai dormir ninguém Então leva o máximo Não vou deixar assim Não vou ficar apertando não Eles vão Vai cavando Olha tem dinheiro Deixa eu fazer ali dentro Vamos lá Aqui Vamos lá Vamos logo Vai quebrando aí Meus amigos Vup Vai um desce Outro sobe Meu Deus É frio Eu tenho que ver um vídeo Vamos ver Que? Esse dinheiro Não foi pego Nem entendi Entendi Por que esse dinheiro Não foi pego Vamos lá Vamos lá Vamos apertar Vou ser mais rápido Olha como é a velocidade Que eles vão Volta pra dormir Volta aqui Não deixa ninguém dormir Será que esse dinheiro Tá aqui embaixo Justo Porque senão a gente teria pegado Aumentar o dinheiro Aqui que o nosso dinheiro Tá bravo Agora não bastava Aquele dinheiro Olha quanto dinheiro Tá subindo Parece que tá subindo De Sem cem cem Então dinheiro O que tá vindo aqui Carne aqui Ganha o que Não Obrigado Não quero Quero só o dinheiro Se eu tiver Seis Seis Negócio aqui Que é Seis Trabalhador Aqui Pra mim Já tá bom Eu compro gemas Eles vão cavar Dentro da nossa cava Cava aí Galera Vamos cavando Vamos Vamos Porque cavando Tá todo mundo Cavando o dinheiro Vai 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 Pega aí Pega aí Pega aí Mais dinheiro Vai pegar meus amigos Tudo trabalhador Calma aí Eles tão dormindo Mais calma Esperar alguém aí Dormir também Pra voltar 4, 6, 2 Tem 3 aqui comigo Cês tão tudo aí De bobeira Tô trabalhando Mano O dinheiro que vem aí Tá bom pra mim O dinheiro que vem aí Tá bom Tô com a mão Amigo Watch a vídeo 13 mil Pega mais 13 mil Então Mano Dei o jogo alto Acabou Perdeu Bem feito Não perguntei Acabou o vídeo Acabou na hora Vou botar aqui Vou botar aqui Na metade 90 de dinheiro É 3 agora Nossa senhora Worker Nossa senhora Agora que vai vir Trabalho com o Foi Vai ver agora Esse cabelinho Amarelo Cabelinho Laranjado Seis Worker Não foi dormir Não sei porque Não tá construindo Mais Não sei porque Tá construindo Nossa base Tem que apertar aqui Não tem que apertar nada Trabalhei 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 Cês tão muito ruim Tem até Embaixo Não Tá dando certo Pronto Pronto O que tem aqui Na planta A de A de To buidin Isso aqui é água Né Dezesseis mil Não pego Não pego Não Não pego Agora não Vou usar aqui Mais dinheiro Ainda Sem Meu Deus do céu Botou ali Até um telhadinho Ali De palha Muito Legal Tô subindo Agora De 100 Meu Deus Agora a velocidade Vai ser Como Aí Tô subindo Todo o dedo Mano Vou botar Speed No 10 Olha o pulo Olha o pulo Que eles dando Pulo Não vou botar Nenhuma escada Aqui Até ele subir Volta pra cá Volta pra cá Volta pra cá Também dorme Volta aqui No motor speed Pronto Mais dinheiro Mais dinheiro Volta pra cá Tem que ser rápido Galera Tem que ser rápido Até agora Consegui voltar É o meu Em progresso Acho que chega Do que chegar Em 10 Frozen Land Tem Jungle Nearhouse Aí com Mixon Tem Desert Tem Jungle 2 Frozen Land 2 Romance Sakura Jungle Flight of Mars Acho que é Vou e até espaço Embaixo é Embaixo é Frozen Land Nossa Tem muita fase Nesse jogo Volta pra cá Tem um monte de gente Dormindo Que isso Vai votando Vai votando Pra votando Que demora Isso Vai mais dinheiro Vai mais dinheiro Nos progresso Nos progresso Meu Deus do céu Tá muito ruim Tem Tem um isolado Ali na casa Isolado Isolado Mais dinheiro O que que tem aqui 18 Mil Não Também Não quero Sério Gente Agora eu não quero Eu vou esperar Eu chegar No de baixo Aí eu pego De baixo Como é que Lá tinha vídeo 27 mil Oh my god Oh my god Acho que eu vou assistir um vídeo Eu vou assistir esse vídeo Pra deixar logo Assim Não Meu Deus Que o cara vai fazer O cara é burro Né O que que o cara fez Que o cara vai jogar Esse joguinho Que o cara vai jogar Esse joguinho Vocês vão jogar Eu ainda não tenho vídeo Pra gente gravar Pronto Aí Agora sim Que eles vão trabalhar Mais Podia fazer Que é Abaixar o momento de sono, bota pra cá, gente tem 10 de dinheiro, bota pra cá também, cara tá cavando aqui já, ó, level up, 2k, 5 gold, power statmina, metei tudo, o que que é isso? eu quero ele, tomou um headshot, meu Deus, meu Deus do céu, rapaz, caraca, gasto de euro, do level 4, tô aqui meus amigos, e a de flor, cadê a flor? a gente vai botar, essa carne tem 29 mil, não quero, ainda não, quando tiver em 30 mil, eu pego, botar flor dentro da nossa casa, olha, que legal, Os caras poderiam estudar a gente, hein? Que tal? Esperar aumentar o poder deles. Aí vou. Aí eu vou aumentar 220 de dinheiro. Então a gente tá ganhando muito dinheiro, cara. Dá pra aumentar o power? Não dá pra aumentar o power. Então não. Vamos ver. Mais dinheiro pra vocês ficarem mais fortes. Dá pra aumentar o power? Aí, esqueci que eu vou com 16. Eita, não é que eu saí. Vamos lá, power. Como? Power tá 5. O que é que ele botou? Isso aqui é? Passa barulho. Ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar com a gente? O que ele vai fazer? Agora eu vou precisar dele, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá aqui. Droga. O cara passou por dentro. Meu amigo, já vai precisar de você já. Vamos precisar de você agora. Ai, não, 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 não. Para, 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 parou, parou. Parou, 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 oh, 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 parou. Já não consegui uma casa, beleza. Dia 7. Dia 30. Leste 10. Vamos lá. Vamos lá, meu. Meu Deus, esse cara. Diamante. Gente, encontramos diamante. Calma aí. Encontramos diamante, galera. Nossa. Nossa, velho. Vamos aumentar aqui, Malu. Isso aqui, isso aqui. Vamos dar para aumentar aqui agora. Dar mais dinheiro, mais dinheiro. Cavando ali. Olha só, né, bonitinho. Ah, foi descanada a água ali atrás. Caraca, eu nem vi. Vocês viram, galera? Eu não vi, não. Reparei que eu nem vi. 30 mil, 30 mil. Nossa, muito mais do que dinheiro que eu pensava. Quê? Ontem eu falei. Poxa, mano, apertei de bobeira. Vamos lá, estou de fone. Por isso que também... Olha, vem com papo. Ah, tá. Vamos lá. Eu fechei o vídeo. Mentira, perdi o dinheiro. Ah, tá. Vamos para o próximo. É o próximo amigo. 95 mil próximo. Putz. Vem. Vem. Vem, 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 vem. Tem gente que já está embaixo, cara. Tem como entrar aqui embaixo. Legal. Vamos, vamos, vamos lá, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos dormir, amor. Dorme tudo e vai voltar. Vamos meter aqui a da pistade mina. É... Deixa eu trabalhar mais rápido, né? Vamos logo. Vamos lá. Onde que vai ser adicionado, claro? Deixa eu surgir. Coisa. Na verdade, por cima, vai ser árvore. Aí já está, hein, aqui. Cadê o nosso negocinho? Pega lá, aqui. E... Mais tarde. Ué, onde que a gente foi naquela hora que apareceu o nosso status? Foi aqui, né? Foi aqui, né? Aqui... Aqui mesmo. Segue 83%. Level up. Vamos logo. Aumentar esse daqui. Esquinha. Tem como esquina. Putz. Tem lá os esquina. É... Jungle. Poxa, eu queria aumentar. Criticar o Diego. Vamos lá. Esquinha trabalha mais rápido, eu acho. É. Já tem o Gigante já? Vamos apertar no Gigante. Vamos no Gigante. Aí. Vou baixar, vou baixar. Opa. Opa. Não quero. Não sei fazer isso. Eu sei fazer isso, sim, mas... Pai. O que é isso? 370 segundos. Não sei o que significa também, né? Será que ele fica esse tempo todo? Dinheiro pra caramba, né? Porque tem muita gente rica. Vamos logo. Bateu quanto? Meu Deus. O que vai acontecer? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer, será? Não. Eu quero essa carreira não, meu amigo. Pode ir embora. Claro não. A metade aqui é a velocidade. Pronto. Essa casa tá grande, hein, rapaz? Tem mais ali embaixo na nossa casa. Nossa casa aí, ó. Calma, ele vai deixar mais madeira. Vai pegar mais madeira pra gente. O cara vai descer aqui. O cara desceu, eu vou botar a madeira. Ele vai botar alguma coisa agora com essa madeira. Ele tá levando. Tá indo. Beleza. Ele tá indo por ali. Ele botou madeira ali. Sei lá, né? Nossa. E aí ele foi. Botou. 17 mil stat minas. Vamos aumentar o power. Vamos aumentar o power. Aqui. Vamos adicionar o próximo. Escapota. Cadê a árvore? O cara tá trazendo a nossa árvore. Será que ele vai botar onde essa árvore, rapaz? Vai botar bem onde? Olha. Onde ela vai ficar? Ali? Não, tem que ver vídeo. Eu não quero ver vídeo. Não quero ver vídeo. Ah, ele fica acordando, né? As pessoas. Entendi. Tá aqui também. 7, 7. O poder tá no 6. Tem um gigante. Vamos aumentar o gigante. Vamos lá. Vem, gigante. Você vai participar de tudo. Vamos estourar. É você aqui. Você vai lá. A sua mega força vai explodir tudo. Vai explodir, não. Você vai explodir. Você estaria lá embaixo. Quase não sei por certo. Ah, mano. Tá chato esse negócio. Já de toque. É, 1.500 reais. Essa foi bem. Eita, nossa senhora. O que é isso? Opa. Não, vamos aumentar. A velocidade. Vamos quebrar aqui. Tem um carinho aí dentro. Tureita, eita, eita. Agora vai invadir a casa. Tamo invadindo a casa. Vamos invadir a casa. O cara é troll ali dentro. O cara foi subir. Level completado. Completando um level? Ah, Nash. Então vamos pro próximo. Meu Deus do céu. A gente tá com os nossos bichinhos, né? Ah, meu, 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 meu Deus. Eu não sei como é que vai ficar isso daqui. 110 de gelo? Pelo menos. A gente tá ganhando bom, né? Como é que a gente tá no gelo? Meu Deus do céu. Olha quanto que é. Poxa, velho. Tava demorando muito pra fazer. Cheguei nesse level. Tem que demorar mais ainda. É, sei que se faz. Mas eu vou chegar no último level. O negócio vai ficar como no céu vai explodir. Do tamanho só. Mano, já tá construindo ali já. Ó, a nossa base ali. Aqui vai ver se um quê? Uma base secreta. Algum iglu. Fica de verdade. O que que tem aqui? É, flor, flor, é, flor. É, a casa e a tocha. Enfim, vamos ganhar dinheiro já, ó. Assim que eu gosto, mano. Menos dinheiro. Então vamos pegar mais dinheiro aqui. Já tem até um gigantão ali, ó. Anda, psico gigante. E aí, o quê? E aí, vem aqui. Eu falei, caraca, já? Tem uma metaça daqui já. Oi. Vamos lá. Eu tô botando uma fone de ouvido errado. Tá doendo muito. Não tem problema, é assim isso. Vamos lá. Vou passar pra você agora, moço. Mano, eu acho que esse cara malhou. O quê? Seis semanas inteiras. Pronto, ele malhou. Malhou, 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 malhou. Ele malhava o quê? Cinco horas. Pronto. Cinco horas. Ele trabalhou. Aí eu vou tá pra sua casa. Depois de cinco horas de novo, ele chegava em casa, tomava um banho assim. Aí ele ficava. Aí umas seis horas da noite, ele ia. Aí fazia até umas... O quê? Umas... Até umas... Um... Mais onze horas da noite. Nossa senhora. O que eu gostei ali? Ah, não. Acho que vai ser uma casa mesmo. Caraca, já? Eu tô botando um tempo aí. Olha essa casa como é que tá ficando já, meu amigo. Vamos pegar mais dinheiro. E vamos comentar. Acho que a gente vai agora... Aguentar até noventa mil, hein? Vamos, galera, a gente bater... Vamos bater aqui noventa mil. Vamos ver o quanto por cento tá no celular. Cinquenta deles pra gravar mais ainda. Vamos lá. Aqui. Vamos, 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 vamos lá. Vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar. Vai, vai. Acho que tá chovendo aqui. Não sei lá. Vai. Carne. Vamos ver essa carne. Trinta e oito mil. Vamos pegar assim. Vamos pegar. E vamos deixar até ganhar um ovo. O quê? Vou deixar um fone. Cara, pode ficar carro, velho. Ai, 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 ai. Olha quanto dinheiro que foi. Mano, vamos juntar. Só ficar mais trinta mil. Nossa, que demora, né? Eita, quanta flor. Eita, 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 eita. Mais flor, mais flor, mais flor. Ai, ai, a gente manda muita flor aí, tá bom? A gente vai morrer. Vamos ver a gente vai fazer isso. Vamos pegar a primeira. Construir. Uh, a gente vai ver a depois se completar. Mas tem problema, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos quebrar, vamos quebrar, vamos quebrar. Mano, quarenta mil aqui, já dá pra ir jogar. Tu viu todo mundo? Todo mundo acordando para o trabalho. Até o gigantão ali acordou. Ah, eu queria levar só aqui e fazer ele parar de dormir. E aí, trinta mil aqui já tá bom. Pode ser a vida de quarenta e sete mil. Precisa muito, precisa. Muito. Veio aqui, ó. Melhor propaganda. Propaganda. Eu vou ficar com cem mil de dinheiro. E eu vou gastar noventa e cinco mil. Vamos ver se cem. Tá quanto o nosso vídeo? Nossa, trinta e seis. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Bateu, hein, galera. Bateu meu recorde do tempo de vídeo. Trinta e seis minutos. Bate meu recorde. Mas não tem que ficar trinta e cinco no começo. Não tem nada a ver. Porque é muito... É muito o que? Isso só, galera. Isso só. Não. E amanhã vai ter um. Vai ser gigante. Muito. Vai chegar em quarenta e seis, mais ou menos. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Só não consigo estudar aqui, mano. O próximo ajudante vai estar vindo. E aí é a nossa varanda. Tô vendo a nossa varandinha aí. Um lugar aí. Um aqui já atrás. Tô vinte e cinco mil e já tá com doze. Viu aí? Vou aqui pros treinos, vou pros treinos, vou pros treinos, vou pros treinos. Isolado. Isolado. Agora não tá mais, porque esse cara tá chegando. Vamos. Tem um cara desse cabelo laranjinho. Eu sou sabe quem? Eu sou... Eu sou o que eu tô fazendo ele trabalhar. Isso aí. Eu sou o cara do vivo. Vamos lá. Vamos lá. Um e dez reais. Vinte reais. Trinta reais. Cinquenta, cento e dez. Três reais. E um e um fone. Ah, vai mais. Mostra mais mentira aí. Que é uma Nintendo? Duvido. Que jogo é esse? Que jogo é esse? Pei, pei. Lec tiny. Não, nape e. Que jogo é esse? Desemunas. Blum. 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 é e olha é muito bonito eu queria ter que entrar eu tô todo feliz que eu vou botar lá para o nosso lugar vamos conseguir sim, cara vai todo mundo, vamos entrar aqui, ó vai, vai, vai todo mundo vamos lá vamos lá vamos lá vamos aumentar nosso dinheiro porque nosso dinheiro tá baixo vamos aumentar, vamos aumentar com força vamos lá tá chovendo mesmo vamos adicionar aqui, é adicionar mais coisa aí no nosso ah é, agora sim tá um telhado bonito, né pra fazer as nossas plantas eu vou usar uma ventaninha mesmo assim uma ventaninha eu tô apaixonado vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá a pessoa pra ganhar só um menino eles cavaram aqui tão errado como é que isso galera vai ser assim só vendo o vídeo só vendo o vídeo vou pular esse vídeo e já volto e aí galera voltei aqui de novo parece que tô começando o vídeo então voltamos aqui agora vamos começar tá 40 minutos vamos lá vamos lá fala que eu não saio do meu jogo eu não saio do meu jogo sai daqui eu tô no Google Play eu tô no Google Play você não saio do meu jogo ele vai conseguir vamo lá e aí vamo lá 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 Quanto será que é o dinheiro que é? Quanto será que é o dinheiro? Se eu tenho com 1.000 eu posso aumentar o dinheiro. Não, obrigado. Agora eu não vou precisar. Porque se eu usar aqui agora eu vou perder a planta livre. Então é melhor ganhar. E esperar um pouco. Esperar dar uns 70.000. Mas já vai estar bom. Tem um carinha ali que está quebrando com muita dificuldade. E ninguém está ajudando ele. 480.000. 490.000. O dinheiro. Não vai ficar muito rápido. O gelapidado com muito dinheiro. Vou aumentar o pau é mesmo. Poxa, ele nem saiu agora. Olha lá, tem uma abertura. Não sei se tem. Aí um vai, o outro vai. Tem dois. Vai acabando aí. Vai acabando aí. Vai. Já tem um monte já. Vamos lá. Eu não vou quebrar. Meu Deus. Tem muita gente. Agora tem ali o... Como é que fala? Vou pra cá. Não quero agir não. Eita, eita. Oh, oh, oh. Vamos botar mais gigante. Rapaziada, batemos 40. Batemos 40 minutos. O que é isso? Eu sei que a gente vai bater no próximo vídeo. Nossa senhora. O que horas vem? Oh, meu Deus. O que é que é a hora? Oito e vinte e dois. Ai, linda. Que? Eu tô olhando. Eu tô olhando. Olha a falsa. Era pra tá aqui. Que horas mais ou menos? Nove horas. Você acredita? Era pra tá nove horas. Também eu tava nove horas. Veja. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. terminal. Guajeiro. Se ficar dica vaca unicórte. Vaca cor em débiore. Vaca o Drogo . É. Todo meu caso bur reco. Olha quanto leite que tem. Seus roub Philip? 10. Ou menos. Quja. E se não 끊 a nada. Vamo lá, deixa eu ver quanto que eu bati 44 Passei mais do que eu falei 44 minutos Jogando Ai meu Deus do céu Não falo que parei a gravação O que aconteceu com meus gigantes? Meu gigante Meu celular descarregou Meu Deus do céu Cadê o gigante? Cadê o gigante? Bom gente, vou parar o vídeo por aqui Espera ai, vamos fechar O jogo aqui pra não ser tão Pra não continuar a nossa Nossa fábrica E gostei muito Desse jogo, sério Gostei pra caramba Então é isso galera Espero ai que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de 45 minutos De 45 minutos Então até o próximo vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Isso ai já vai ta me ajudando Então é isso galera Tchau E até o próximo vídeo Que vai ser amanhã Porque o vídeo não vai dar Porque já gravei 45 minutos Então Até amanhã Tchau Como é que você acabou Viu? Aí Tchau 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 Tchau